Qualquer distância entre nós, vira um abismo sem fim Quando estranhei sua voz, eu te procurei em mim Ninguém vai resolver problemas de nós dois Se tá tão difícil agora, se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais certo, consigo ver porquê Tá tudo tão incerto, será que foi alguma coisa que eu falei? Oh, algo que fiz que te rompou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho e mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Ora que eu mudo os meus sonhos pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto, consigo ver porquê Tá tudo tão incerto, será que foi alguma coisa que eu falei? Olha o que fiz que te rompou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho e mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Ora que eu uso meus sonhos pra ficar na sua vida Obrigado